E se o poeta um dia que a felicidade é branca Mas numa conversa franca eu digo que é morena Tem os olhos de azeviche e os cabelos cor de biche Boca certinha e pequena A sua pele sedosa lhe veste como uma rosa Na noite quando serena Quanto mais procuro e chamo Pelo nome de quem amo Nem o vento me responde Machuca meu coração Mas sei que minha paixão Em Goiânia se esconde Olhando seus olhos negros Sob a lua cor de prata Seus cabelos em cascata Com folha de samambaia Sentia felicidade Que sente na liberdade Uma gaivota na praia A mais bonita sereia Que já encontrei na areia Nas margens do Araguaia Quanto mais procuro e chamo Pelo nome de quem amo Nem o vento me responde Machuca meu coração Mas sei que minha paixão Em Goiânia se esconde A mais bonita sereia A mais bonita sereia Que sua vida A mais bonita sereia Amém.